Oi, só um minutinho, você já vai ver o vídeo do seu imóvel. Você sabia que aqui na Contenha é possível ganhar dinheiro indicando imóveis para a venda ou para a locação? Venha conhecer mais a nossa campanha Contenha Ganhei, o link está aqui na descrição. E aqui na Contenha sim, você indica e ganha. Bom dia, sou o Luiz da Contenha Soluções Imobiliárias. Hoje eu venho apresentar para vocês essa belíssima casa. Pessoal, dá uma olhada que casa bacana. Bem localizada, bem cuidada. A casa está top, hein? As paredes, o piso, estão tudo em ótimo estado. Está bacana. Confere comigo. A parte da sala aqui está top. Pessoal, a casa fica localizada aqui no Cipava. em Osasco. Bem próximo à avenida, as mercados, padarias, bancos, escolas. A localização aqui é top. O bairro é bem completo. Bom, aqui em seguida temos o quarto. A parte do quarto aqui também está bacana. Paredes, o piso, bem bonito. Aqui ao lado temos o banheiro. Banheiro também, bem iluminado. A casa é bem ventilada. Aqui temos a parte da cozinha. Cozinha com alguns móveis planejados. Móveis de qualidade. Temos mais móveis planejados aqui embaixo. A cozinha está top, hein? A pia também, de ótima qualidade. Bom, aqui nos fundos temos um espaço bacana. Cantinho do guerreiro, que não pode faltar. Churrasquinho. Aproveitar o final de semana. Bem bacana, hein? Aqui desse outro lado temos a área de serviços. Bom, pessoal, e é isso. Não se esqueçam de inscrever no nosso canal. E para mais informações, entre no nosso site. E a gente vai visitar conosco. Estaremos aguardando. Até mais.